Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Tecnotopia Nerd. Eu me chamo Will e hoje eu vou mostrar a vocês como criar uma playlist de vídeos. Vamos lá? Primeiramente, aqui no VMIX, vamos para adicionar input e vamos na terceira opção aqui, list. Nessa lista, nós vamos para o botão add ou add e vamos buscar as imagens que nós queremos. Vamos aqui nessas imagens aéreas. O que é interessante dessa opção list, diferente de vídeo, é que em vídeo você não pode selecionar mais de que um por vez. Aqui já é diferente, aqui eu posso selecionar mais de um. Um, botão control no teclado, dois, três, pronto, escolhi três, abrir, vamos escolher mais, vamos sair de aéreas, vamos pegar em animais. Vamos pegar aqui um mico-leão, um lobo-guará, alguns patos, abrir, adicionar. Vamos pegar algumas flores aqui, ó, algumas flores, adicionar. Vamos pegar algumas imagens da França. Aqui, aqui, deixa eu ver mais, aqui. Vamos pegar mais algumas imagens, plano piloto, onde eu moro. Vamos pegar mais algumas imagens, plano piloto, não, paraquedas mesmo. Paraquedas, um músico tocando. O que mais? Rodoviária. Pegar mais. Imagem do lago. É isso. Aqui, pessoal, tem uma seleção de vídeos que eu vou fazer uma playlist, tá? Eu, no momento, escolhi, então, está muito, digamos assim, linear, né? Os primeiros que eu escolhi estão aqui em primeiro lugar, depois em segundo, então, não. Mas se eu quiser, por exemplo, uma ordem aleatória disso aqui, é só clicar em Shuffle, que ele vai misturar os vídeos, ó. Quanto mais eu clicar em Shuffle, mais ele mistura os vídeos. E aí, você tem uma ordem aleatória. Adicionar, você adiciona. Remover, você remove, obviamente. Marca e remove o qual que você quer. Clear, você vai limpar toda a lista. Certo? Então, vamos dar um OK. Pronto. Nossa lista veio para cá. Perceba que a nossa lista inteira está dentro de uma única thumb, aqui no Desk. Está toda aqui a nossa lista. Aí, algumas coisas interessantes. Por exemplo, onde tem o Timeline, você tem 0, 0, 0, porque é o início aqui, ó, da nossa lista, certo? O 0, esse outro aqui que está no meio, que é 0, 1, 12, que é 1 minuto e 12, é porque esse primeiro take aqui, esse primeiro vídeo, tem esse tamanho aqui, de 1 minuto e 12. E esse aqui, que é o terceiro, é o tempo total da nossa playlist. O tempo total dela dá quase meia hora, está vendo? 27 minutos e 46 segundos. Então, vamos lá, vou clicar aqui, ó, como sempre, fazer um fade, ele vai direto para lá, mas o certo é aqui. E nós podemos dar um play, né, o cut, fade e ele vai começar a nossa transmissão, está vendo? A nossa transmissão não, vai começar a rodar a playlist, ok? Então, está aqui, ó, está rodando aqui, como eu falei para vocês, né, é o tempo deste vídeo, tá? Aqui é o tempo total deste vídeo. E aqui está em regressiva, porque é o tempo total da minha playlist, com todos os vídeos dentro, tá? Olha só que coisa interessante. Vamos supor que eu não quisesse que esse vídeo aqui fosse o primeiro. Então, eu posso modificar aqui, clicando na thumb dele aqui, no botão direito do mouse, e eu posso modificar através de Edit Items. Então, ele está mostrando aqui que é o primeiro, mas eu poderia simplesmente modificar. Vamos supor que eu queira que esse DJI aqui, que eu sei que é uma imagem aérea, fosse o primeiro vídeo. Então, é só clicar para cima, que ele troca de lugar com esse vídeo do macaquinho. Tá ok? Então, vamos parar aqui. E vamos colocar de volta. Então, agora, o vídeo aéreo está em primeiro local, né? Ele é o primeiro lugar agora da lista, certo? Ó, e esse vídeo aéreo, ele tem 6 minutos e 48 segundos. Tá vendo? E aqui, está passando o tempo dele, aqui está na regressiva, né? E aqui está o tempo total dessa filmagem aérea. Ok? Tem algumas coisas interessantes que eu quero mostrar para vocês. Botão direito do mouse. Uma coisa interessante é isso aqui, ó. Show, Ride, Playback, Speed. Quando eu clico aqui, ele aparece ou some com essa linha. Tá? Essa linha aqui é um controle de velocidade. Por exemplo, se eu quiser acelerar esse vídeo, é só colocar para cima, que ele vai ficar acelerado. 400%. Ou seja, ele está 4 vezes mais rápido do que o normal. Também, se eu quiser colocar ele em slow motion, é só puxar para baixo. Colocar aqui 25%. E aí, ele está com 25% da velocidade. É só uma curiosidade, tá? Todos os vídeos que você colocar aqui, não apenas os vídeos em playlist, você tem essa opção de modificar a velocidade de playback do vídeo, tá? Querendo voltar para o normal, clica aqui e 100%. E aí, já está com a velocidade normal. Era só uma curiosidade. Deixa eu apagar aqui. Voltando para a nossa lista, em Edit Itens, eu posso fazer algumas coisas interessantes aqui. Eu posso adicionar mais vídeos à minha playlist, caso eu queira. Eu posso editar a minha playlist. O nome, por exemplo, isso aqui é aéreas. Né? Imagem aérea. Eu posso chegar aqui em Edit. Então, está lá. Imagens aéreas. Tá? E aí está. Imagens aéreas. Certo? Segunda lista. O que é que é o segunda lista? Vamos lá. Vamos pular aqui. Né? Segunda lista. O macaquinho. Certo? Então, vamos lá. Edit. Macaquinho. E assim por diante. Já entenderam que aqui você pode nomear os arquivos dentro do vmix, né? Dessa forma, fica mais fácil para você saber do que é que se trata o vídeo antes de começar a transmissão. Principalmente a sua playlist. Tá? Aqui está marcado que está automaticamente play, o next item. Ou seja, o próximo vídeo que for entrar, ele vai dar play automático. Aqui, se você marcar, ele vai sempre always play first item with transition. Ou seja, sempre dá play no vídeo com transição. E aqui é selected video interlaçado. Ou seja, essa é a opção que a gente nunca usa porque são vídeos antigos que são interlaçados. Tá? Então, vou fechar aqui. Então, pessoal. E aí, se eu quiser, por exemplo, passar o vídeo para o próximo, eu posso clicar aqui, ó. Next. E ele vai passar para o próximo vídeo. Clico de novo, vai passar para o próximo vídeo. Próximo vídeo. E assim por diante. Ou esperar o vídeo terminar. Por exemplo, isso aqui tem 14 segundos. E ele vai automaticamente passar para o próximo vídeo, né? Sem você interferir. O bom da lista é que você pode, vamos supor, fazer uma programação. Você quer programar que o seu computador fique transmitindo vídeos aleatórios. Ou vídeos específicos, né? Músicas específicas. O que você quiser. Vamos supor que você programe ele por uma hora. Então, em uma hora você não precisa se preocupar porque ele vai automaticamente passando de vídeo para vídeo. E vai ficar transmitindo aquilo ali, tá? Caso você queira voltar ao vídeo anterior, clica no prévio, que é esse aqui. Caso você queira começar o vídeo novo, restart. Tá? E vamos aprender agora como salvar uma lista. Vamos supor que você gostou dessa lista. Olha, essa lista eu quero passar ela pelo menos uma vez por semana. Eu vou transmitir essa mesma lista. Então, você clica no botão direito do mouse em cima do thumb. Edit itens. E aqui, cara. Aqui, você vai em export. Shuffle você já sabe o que é, né? Que é para embaralhar, né? Ó, ele vai embaralhando. Deixando aleatório. E export é para que você salve a lista. Então, export. Eu vou colocar o nome aqui. Minha lista. Minha lista. E vou salvar. O arquivo é M3U, tá? Então, eu vou salvar. Salvei. Fechei. Vamos supor que agora eu não quero mais mexer com o Vmix. Vou fechar o Vmix e tal. Vou abrir outro dia, certo? Então, close. Fechou tudo aqui, ó. Vamos supor que eu acabei de abrir o Vmix de novo, certo? Aí eu quero recuperar aquela minha lista. Aí é simples. Vem aqui em adicionar input. Lista. E aqui, ó. Lista, suporte, áudio, vídeo, playlist, M3U. Aí você vem adicionar. Só que ao invés de você pegar as imagens de novo, uma por uma. Você vem aqui em minha lista. Porque eu salvei, né? E abrir. Automaticamente, eles abrem a lista do jeito que você salvou. Você dá um ok. E ela volta para lá. Simples, não? E muito bom. Ok, pessoal. Isso aqui é o que eu tinha para hoje. Como você fazer uma lista, né? De transmissão. Uma lista de vários vídeos. Lembrando que isso aqui é uma coisa infinita. Você pode colocar 10 minutos de vídeo. Você pode colocar 10 horas, 20 horas de vídeo. Depende da quantidade de memória do seu computador. E da capacidade que ele tem de manipulação de vídeo, né? Mas o Vmix mesmo, ele não tem uma barreira. Para quanto você pode programar isso. Inclusive, você pode deixar o seu computador o dia inteiro. Numa lista de 24 horas, tá? E é muito interessante isso aí. Mas, tem um detalhe. Esse playlist que vocês estão vendo aqui, ó. Eu vou ensinar outro dia. Porque essa lista aqui, esse playlist. É um playlist de vídeo. E aqui, é um playlist de inputs. Eu vou explicar mais para frente para vocês em outro vídeo. E vocês vão ver que é bem legal. E com isso aqui, ó. Fica parecendo que é uma TV. Entendeu? Ou seja, é uma programação de uma TV aberta. Como se fosse a banda. A bandeira, né? Se fosse a Record, a Globo. Aí você pode cortar de uma câmera para um arquivo. Para uma novela. Para um filme. Uma vinheta. E aí, as possibilidades são infinitas. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe o seu like. Seu joinha. É importante para divulgar o canal. É importante para as pessoas conhecerem o meu trabalho. Se você não é inscrito ainda, por favor, se inscreva no canal. Que vai vir ainda muitos vídeos interessantes. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado por sua audiência mais uma vez. E tamo junto. Até o próximo vídeo. Até mais.